E no último jogo da seleção brasileira, a vitória 2x1 sobre a Bósnia, mais uma vez o goleiro titular da seleção de Mano Menezes, Júlio César, acabou falhando. Falhou feio no gol marcado pela seleção da Bósnia. E existe muita cobrança hoje em dia em cima de Júlio César, que também não vive um grande momento na Inter de Milão. Neste domingo, participando da programação da Jovem Pan ao vivo, o ex-goleiro Rodolfo Rodrigues, com grande passagem pelo Santos, também pela seleção do Uruguai, falou sobre a posição de titular do gol da seleção brasileira. Para ele, Júlio César teve sim uma grande fase, mas esta fase para os goleiros, para qualquer jogador, sempre passa e é hora de se buscar um outro jogador. Acabou falando, numa linha mais ou menos semelhante, que até a seleção do Uruguai não devia estar insistindo com o Louco Abreu, um jogador que tem mais de 33 anos e que poderia, no lugar dele, colocar mais um jogador jovem. Vamos ouvir Rodolfo Rodrigues. O Júlio César teve uma fase ótima, excelente, mas todos nós tivemos essa fase. Não é que eu vou falar de um colega, aliás, me conheço e reconheço que é excelente, mas acredito que tenha algum rapaz que possa surgir, dando moral. Por exemplo, é muito novo, mas se você não dá chances novas, é o que tu faz na seleção uruguaia. Se você bota jogadores, com o maior carinho e respeito ao Louco Abreu, muito bom, faz gol, mas está com 30 e tantos anos. Você dá oportunidade ao Louco Abreu, mas está fechando a porta a um rapaz de 18, 19 anos que tem mais futuro que ao Louco Abreu, entendeu? Um gol do Louco Abreu é ótimo. Podemos até classificar, como está acontecendo na Copa do Mundo, mas se você forma um jogador novo, ou dá chances, que viajem com a seleção, convivam, vejam o que são, entendeu? E você tem que começar a abrir porta. Então, igual acontece no Brasil. O Júlio César teve muitos anos bons, como teve Dida, muitos anos bons, ótimo. E essa é a coisa, às vezes acontece, aconteceu comigo na seleção. Eu tive 11 anos na seleção uruguaia. E não surgiu ninguém. Não surgiu ninguém porque também não me dizia que ninguém surgiu, entendeu? Tem a coisa boa, a parte boa, que eu jogo, mas tem a parte ruim que não surge ninguém, entendeu? Então, aí ficou um branco de muitos anos até surgir alguém. E às vezes isso é complicado para o futebol. Às vezes quem está aí, é um pouco egoísta, lógico, vai querer jogar eu, sempre. Mas a pessoa que está em torno tem que pensar que algum dia, se eu não voto mais, entendeu? E tem que formar outro, porque não adianta tirar as duas vezes para a hora e para pegar um e votar um qualquer dia. É, e Rodolfo Rodrigues sabe bem o que fala, já que ele foi um dos maiores goleiros da história do Santos, jogando apenas cinco anos na equipe de Vila Belmiro, e foi homenageado com uma placa pelo presidente Luiz Álvaro Ribeiro, como a defesa do século. Uma defesa que ele fez nos anos 80 contra o América de Rio Preto, um jogo pelo Campeonato Paulista na Vila, onde ele defendeu cinco bolas de forma consecutiva. Cinco chutes, ele defendia, a bola ia para um atacante, chutado, ele defendia de novo, defendia. E depois de cinco finalizações, ele conseguiu ficar com a bola, e o América de Rio Preto não fez o gol naquela oportunidade. Foi considerada uma das defesas mais bonitas de todos os tempos do futebol mundial. Jovem Pan, online.